Música São 10 horas e 52 minutos, acerte o seu relógio com a gente porque a semana está começando E nós já estamos aqui para mais uma edição do programa agora O programa da comunidade, confesso que estávamos com saudades de você que está aí do outro lado Esse fim de semana foi longo, foi cumprido, mas a semana está começando E a energia positiva está vindo aí, Marcelo Asmar, para nos acompanhar em mais edições Dedicadas à sua comunidade, ao seu bairro, ao seu município Sempre pedindo as bênçãos de Deus que nos ilumina diariamente para fazer este programa Bom dia, Maral! Bom dia, Marcelo Asmar! Bom dia, você que está aí do outro lado, um ótimo dia para você da zona sul, zona leste, zona centro sul Zona centro-oeste, zona norte da cidade, estamos começando o programa da comunidade Com aquela alegria de todos os dias Mostra a cara de alegria, sorriso de alegria Alegria de quem fez um bolo neste fim de semana, um bolo... Fit! Fit! Fit é a abreviatura de quê? De fit, Nilo, é um bolo saudável Nossa, ficou delícia! Receita, rapidinho, receita Uma xícara de fécula de mandioca, uma xícara de floco, flocão de milho Aham Duas bananas, quatro ovos Banana que tipo de banana? Banana prata, eu Duas bananas prata, quatro ovos Bati tudo, botei um pouquinho de fermento e um pouquinho de canela Qual é o fermento? Dona Penta, aquele fermento, aquele fermento de bolo Não complica Eu tô brincando Aí o fermento Aí eu lutei a forma com óleo de coco, um pouquinho só, ao invés da manteiga Óleo de coco, joguei canela e peguei mais três bananas cortadinhas e coloquei lá no fundo da fonte Aí depositei a massa Depositei, mas você fala tão bonito esse menino, eu queria tanto ser assim Joguei a massa lá dentro, ou depositei, botei no forno 35 minutos Desenformei, porque ela tava na cara Qual a temperatura do forno? 200 graus 200 graus? Olha, eu olhei, sabia que eu tinha que perguntar isso, Amaral Porque a pessoa faz pergunta duzentada 200 graus? Exatamente, 180, 200 graus mais ou menos E aí como é que você ficou sabendo? Como é que você ficou sabendo que tava bom? Peguei a faca, coloquei lá, a faca saiu limpinha, tirei, esperei esfriar, porque se tentar desenformar o bolo Quente Quebra Então espere esfriar, ele solou um pouquinho, mas aí quando eu desenformei Solou? Como é, só lá? Ficou... Ficou... Afundou, Amaral Mas você abriu muito o forno? Solou bem, solou bem Depois que você abriu, ele ficou com vergonha Mas ficou uma delícia O Robson Teixeira comeu, falou, tá meio assim, mas tá bom Foi por isso que você não trouxe um pedaço pra gente? Não, sobrou, vou trazer amanhã Vai comer? Amanhã não precisa Amanhã vai pegar mais gosto ainda Mas qual é o prazo de validade desse bolo fit? Três dias Três dias tá ótimo Vamos falar do nosso agora impresso? Eu vou ver se eu consigo colocar a receita aqui no nosso agora impresso Em Parintins o canal é 22, em Tefé 28 e em Coari 25 Todo mundo recebendo o sinal da TV em tempo a partir de agora Hoje tem reportagem especial de Coari Tem reportagem especial de Coari Vamos falar do nosso agora impresso, edição de número 1.087, 50 centavos só Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Ontem foi um dia de culinária, por isso que eu estou com esse band-aid aqui no meu dedo Que eu acabei cortando o dedo também, fazendo picadinho Né? Foi ralado Tá justificando que eu tô com o dedo escondido aqui atrás, né meu povo? Tá aqui com o dedo, tá aqui o dedo, tá bozinho já, tá minha gente? Tá sangrando de vez em quando que o ser humano não para e bate o mesmo dedo Sangrando de vez em quando, mas tá tudo bem Esse é o nosso agora impresso de hoje Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Que destaca a manchete Pedreiro é morto com dois tiros e mais de 40 facadas A gente traz essa notícia pra você aí Que aconteceu aí no Igarapé O corpo dele foi encontrado no Igarapé, próximo ao campo de futebol Walter Moraes Zona leste da cidade Eu tava estranhando alguma coisa Tava, né? Tava tranquilo demais Agora o engraçado é o Ivo virar pra mim e falar Quem tá aqui? Só pode ser eu Tava tranquilo, Marcelo Asma Ele trouxe aí um ponto O Gesiel correu aqui rapidinho Aproveita mais um pouquinho Ouvir, ouvir, ouvir Vai, Ivan, testa agora Testa agora 10h56 Vamos falar do nosso portal também, né? Portal em tempo www.entempo.com.br As principais informações aqui Marcelo Asma da Capital Dos municípios que acompanham a gente no interior do Brasil e do mundo Há um clique aí no seu tablet, no seu smartphone ou no seu computador pessoal Você tem essas informações que a gente mostra aqui na homepage do portal Portal em tempo Informações importantes que dão conta de tudo aquilo que acontece atualizadinho Em todas as partes do nosso estado do Amazonas É interessante a gente dizer que ali onde tá aquela carinha no YouTube Você também acompanha a sessão de vídeos Que tem as reportagens do Agora, do jornal em tempo Ou seja, tudo aquilo que a gente exibe vai lá pro portal em tempo Se você porventura perdeu, pode chegar lá que vai rever tranquilamente Com calma, tem o blog do Tadeu de Souza, que é o nosso correspondente em Parintins Tá ali o íconezinho ali pra você acessar E não podemos esquecer também da nossa Rádio Web Que todos os dias traz uma seleção musical especial aí Por meio do Lobinho e do nosso querido Fadu Pra você ficar antenado e atualizando A verdade, a gente acaba falando do Emi Fadu e do Lobinho Mas a equipe da Em Tempo Online é muito maior, né? Tá na hora da gente começar a trazer esse pessoal aqui pra apresentar, né? Pois é, falar deles, todos eles Já é bom da gente pensar aí pra mostrar esse pessoal Pra que você aí do outro lado conheça Porque às vezes só escuta ali, né? Vai interagindo pelas redes sociais Mas é uma equipe muito grande Que faz uma programação muito diversa Na nossa Em Tempo Online Que acompanha você que navega no www.entempo.com.br Vamos saber o que a gente tem hoje no programa? Olha só o que a gente preparou pra você que tá hoje aí Olha só, Coari, o cenário que a cidade ficou Depois da passagem de pelo menos cinco prefeitos em dois anos, Amaral E os desafios que o novo prefeito, Raimundo Magalhães Vai encontrar pela frente Coari é uma cidade diferente das demais cidades do país É interessante porque ela está na região amazônica Tem um produto interno bruto inigualável Mas esses valores, infelizmente, não se traduzem em resultados efetivos para a população Outro problema diz respeito à governabilidade Não tem tido tempo Cada um desses prefeitos que entrou aí, Marcelo Asmar, nesse período de 24 meses Não tiveram tempo de fazer nada por Coari No entanto, o dinheiro dos cofres acabou sumindo E isso também é motivo de investigação A gente vai trazer também na ronda policial Corpo de homem é encontrado em um ramal na colônia Antônio Aleixo Zona leste de Manaus Ele tinha marca de tiro na cabeça, Amaral Esse é apenas um dos destaques de polícia A nossa ronda prossegue com a prisão de irmãos por tráfico de drogas No Parque 10, zona centro-sul da capital Eles plantavam maconha dentro de casa Pois é, você está vendo aí o vazinho? Já já a gente vai trazer mais informações para você que acompanha o programa E ainda, a polícia descobre um galpão de desmanche de carros Também na colônia Antônio Aleixo Zona leste da capital E a polícia vai investigar o caso Até porque, na hora, ninguém foi preso E vai chegar aí aos autores E principalmente à propriedade desse galpão Uma área afastada da cidade Que servia exatamente para receptar o produto do roubo E rapidamente desmanchar Até alterar as características E por meio de uma quadrilha, Marcia Lasmar Que a partir de agora passa a ser investigada A polícia vai chegar em muita gente envolvida nesse crime E a gente vai trazer também a denúncia da comunidade Que hoje vem da zona leste Lá no Rio Piorini Moradores reclamam de um problema antigo A falta de infraestrutura E dessa vez, a reclamação também vem dos comerciantes Que sentem o prejuízo Como é difícil andar Como é difícil viver no meio da buraqueira Da lã, da falta de serviços públicos As imagens que o programa da comunidade está mostrando Está mostrando para você São essas aí Imagens de uma rua que não tem muita coisa de felicidade não Que não tem muita felicidade para contar Que não tem muita coisa boa para contar não Mas a gente vai mostrar esse problema de perto E principalmente, vamos cobrar resultados Porque está na hora desse cenário começar a mudar na nossa cidade E ainda, a gente vai falar de futebol A comemoração dos torcedores Com as vitórias de Vasco e Santos Pelos campeonatos Carioca e Paulista Amaral Foi uma festa danada Lá pelas bandas de casa Não parava de vir carreata de gente Torcedor aí pelos dois times Nossa equipe de reportagens conseguiu encontrar A torcida do Santos Que aparece aí nas imagens E daqui a pouco a gente vai trazer para você Em detalhes A comemoração na capital amazonense De Santistas e Vascaínos E você que está aí do outro lado São 11 horas e um minutinho Fiquem ligados O Agora, desde a segunda-feira Já começou Música 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 Legenda Adriana Zanotto